Dois minutos, dez e seis e nós estamos aqui ao vivo direto da Fina Livre de Corona. Agora então chegou a hora de a gente fazer o sorteio com o nosso tablet de promoção. É da sua Rádio WebWR, você que baixou o aplicativo, foram mais desde oito mil cupons. É por toda a região, você que recebeu em casa o seu cupom, você que preencheu, colocou na zona nos pontos de coleta. Foram várias empresas que estavam com pontos de coleta. Nós vamos agora fazer o sorteio e estamos aqui com o meu amigo Thiago Sonomié. Mais um, mais um, mais um, pessoal tá aqui pra jogar os cupons pra cima. É, o pelotinho vai tá pegando somente o cupom, qual que é o seu nome? Caique, beleza então. Vamos lá, é no três, hein? Três, dois, um, cupom subido! É, chuva de cupom e o Caique já pegou, já pegou aqui. A gente tá aqui nas mãos do Caique. Atenção, é uma ganhadora do cupom, gente, é uma ganhadora. Atenção, a ganhadora, deixou aqui o telefone dela. Noventa e um, é, quarenta e quatro, final oitenta e seis. Atenção, é Márcia Regina de Paula. Atenção, Márcia Regina de Paula, ganhadora então do nosso tablet, promoção aqui da Rádio MWA. Ela patiou então, olha, Márcia Regina de Paula, tá? Deixou aqui o telefone, a gente tá fazendo contato com ela, Márcia Regina de Paula, né? Ganhadora então do nosso tablet. Valeu, pessoal, você que tenha participado, você que tenha pido aí o seu cadastro. Em fim, né? Você é participado com o nosso tecido aqui do cupom. Muito obrigado mesmo, mostra aqui o pessoal. Olha só, eu sei que o pessoal cai, né? Ganhadora, Márcia Regina de Paula, né? Faturou então, Márcia Regina de Paula, escreveu aqui atrás, Gompão. É, algum cliente pegou e deixou lá no supermercado Gompão, né? Márcia Regina de Paula faturou então. Portanto, elas são aí as informações do Rádio MWA.com.br. Lá dentro do Flamengo, tá por aqui também. É, o nosso bom dia especial, os amigos que estão aqui na feira. Muito obrigado, Flamengo, pelo recurso aqui do som. É, nós sorteamos agora um tablet de promoção no aplicativo da Rádio MWA, Rádio MWA.com.br. E a ganhadora saiu pra Márcia Regina de Paula. É, ela deixou aqui o telefone, nós iremos entrar em contato com ela. Ela baixou o aplicativo no celular e a gente vai fazer a entrega. Muito obrigado a todos que, de uma forma de outra, participaram da nossa promoção. Valeu, Flamengo. Um abraço pra você. Vamos tomar a ideia, Flamengo. Portanto, são essas informações que vocês estão acompanhando. É a Rádio MWA do programa, Rádio MWA. Caíque, obrigado, Caíque. Obrigado. Obrigado a vocês que estão acompanhando a gente. Tá por aqui o formiguinho. A papota é a... E beleza. Olha, gente, nós vamos agora já voltar com a nossa programação do estúdio. A gente vai estar preocupado com a gente por aqui. A gente vai estar aqui em contato com a gente separada. Não tem?